Você sabe que uma data que foi praticamente esquecida foi o dia do índio. Nós comemoramos o dia do índio na última sexta-feira. É verdade. O pânico nos esqueceu. Pode rodar, por favor. 19 de abril, dia do índio. Dia do aborígine. Além de pescar, jogar flecha e invadir a Câmara dos Deputados, eles também pedem carona. Sim, é mais um teste do pânico na Band. Nós vamos colocar na estrada a nossa Carol Paniquete com adereços indígenas. Mas, quando o carro parar, entrará em cena esta índia judiada. Será que mesmo assim, os motoristas neste dia do índio ajudarão nossos irmãos pele vermelha? Vamos ao experimento o dia do índio. Você vai dar uma carona até ali, mais ou menos, o 30, por favor? Sim, senhora. Obrigada. Mãe! Vinde os seus cabelos. Vinde os seus cabelos. Vem! Vem logo, simbora, ele vai te levar. Eu que vou! Obrigada, moço. Vamos, moço, vai dar carona! Não é só pra você, não. Não, não é pra mim, é pra minha mãe. Ela, coitada, a gente mora longe, ela tá cansada. Vem, mãe! Vinde os seus cabelos. Vinde os seus cabelos. Mas, moço, espera ela. Vinde os seus cabelos. O que você tem? Os seus cabelos. Os seus cabelos. Esse cabelo. Ô, moço, tudo bem? Você dá uma carona ali com a clínica, mais ou menos? Obrigada, viu, moço. Ô, mãe, é... Eu sou muito, né, meu filho? Vou dar rapidinho, moço. Pera aí. Vem, mãe, vamos logo. Obrigada por pegar uma carona. Eu vou aqui, moço. Obrigada, viu, moço. Vamos, moço. Caralho, filha. Olá, mãe. Uh! Tudo bem? Você dá carona? Não vai, não vai dar. Não vai dar. Vai pra trás já. Gente, não precisa brigar, não. Vai pra trás. Eu vou ali no 30, você não dá carona, não? Mãe, vem logo. Ainda arrumei um carro chique pra você, mãe. Vem. Não, não é você que vai? Não, não, é minha mãe. Consegui. Carro chique. É o carro novo. O carro chique. Eu tô cansada. Cheio de formiga pegar no meu pé.